E aí, galerinha, tudo bem? Olha, essa aqui é a aula da apostila 1 ainda, né? Aula 2 e 3, que na verdade diz respeito às moléculas orgânicas, né? Nós já falamos de carboidratos e proteínas, vamos falar agora de lipídios, tá certo? Bom, lipídios, pessoal, são as gordurinhas, né? São substâncias apolares, né? Então, elas não têm solubilidade em água, tá certo? Então, por isso é que elas são, normalmente, moléculas insolúveis em água, tá? Mas são solúveis em outros compostos, outros solventes, né? Como álcool, benzeno, cloroforme, né? Mas nós não temos isso como solvente, né? Mas, no nosso corpo, elas são insolúveis. E são, para elas serem transportadas, por exemplo, no nosso colesterol, para ser transportado no nosso organismo, ele precisa ser aderido a uma proteína, né? Então, HDL e LDL são proteínas que transportam o colesterol, tá certo? Normalmente, o pessoal associa a função, né? Como sendo energética para os animais, né? Por quê? Porque nós acumulamos energia na forma de gordura, né? Todo mundo é fofinho, abaixo da pele, aí, temos tecido adiposo. E nos órgãos internos, ao redor dos órgãos, nós também temos aí o tecido adiposo acumulando, tá? Bom, é lógico que temos outras funções, né? Então, cada tipo de lipídio, a gente vai exemplificar aqui com as suas funções. Por exemplo, nós temos hormônios, são feitos de lipídios, né? Como os esteroides aí, estrógeno, progesterona, né? Os hormônios sexuais. Nós temos função protetora, como os serídeos, né? Então, esse mapa mental aqui, ó, que a gente está vendo agora, depois vai ficar mais fácil para a gente até entendê-lo, quando eu falar de todos os tipos, né? Nós temos, basicamente, cinco tipos, né? Que nós vamos ver aqui, os glicerídeos, os fosfolipídios, tá? Que é composto da membrana plasmática. Os serídeos, que são as ceras, os esteroides e os carotenoides, tá? Esses são grupos diferentes. Todos eles são feitos de moléculas chamadas de ácidos graxos, tá? Deixa eu adiantar aqui. Ó, isso aqui são ácidos graxos, essas moléculas aqui, ó, enormes, tá? Mas, associado a um álcool orgânico, né? Lógico, nós temos uma molécula de lipídio. Então, o que vai mudar? O tipo de ácido graxo, a quantidade e o tipo de álcool. Então, dependendo do álcool e do tipo de ácidos graxos, eu tenho um tipo diferente de lipídio, beleza? Então, vamos lá. Vamos falar sobre um a um, suas funções e suas características básicas. Não vou entrar aqui muito na estrutura molecular, porque isso vocês vão ver em química orgânica, tá? Saturado, insaturado, onde entra, onde sai o hidrogênio, né? Mas, vamos falar das funções biológicas deles, beleza? O mais importante é esse primeiro aqui, ó. Os chamados glicerídeos, pessoal. Glicerídeo tem de 1 a 3 ácidos graxos, como naquele slide anterior que eu falei pra vocês, que eu vou voltar. Mais um álcool. Qual é o álcool aqui? O álcool, pessoal, é o famoso glicerol, tá? O glicerol é um álcool bem, bem usado aí no nosso metabolismo, porque ele pode, inclusive, ser transformado em glicose, tá? Quando você queima suas reservas lipídicas, o glicerol passa por um processo chamado gliconeogênese, que vai disponibilizar glicose pra nossa respiração celular, tá? Bom, mas os glicerídeos são esses aqui, ó, que nós temos os sólidos e os líquidos. O que que vai mudar? Se é saturado, de hidrogênio, fica sólido. Se é insaturado, fica líquido, né? Os azeites e as manteigas, as gordurinhas que nós temos aí no tecido adiposo, tudo é glicerídeo. Toma cuidado aqui. Não confunda com glicídeo, tá? Glicídeo é uma coisa, glicerídeo é outro, beleza? Glicídeo é lá dos carboidratos. Bom, então, toda vez que você tem, então, normalmente, três ácidos graxos, né? E um álcool, que é o glicerol, você tem um glicerídeo, ok? São os famosos triglicérides. Nossa, eu travo a língua aqui. Triglicérides. Ou seja, três, aqui ó, ácidos graxos, né? É o que a gente normalmente vê aí, os médicos falarem, se tiver muito triglicerídeo no sangue, começa a ter problema aí, muito colesterol vai ser produzido pelo filho, beleza? O segundo grupo são os serídeos, tá? Qual é a diferença? É que o álcool muda, tá? Eu posso ter também de uma a três moléculas, mas é um álcool de cadeia fechada, que vocês vão ver em química orgânica. Então, os serídeos têm forma sólida, tá? Por isso que eles são os jatos, ou como impermeabilizante, tá? No caso, a cera de ouvido, a casca da árvore, é um serídeo chamado suberina, tá? E nós temos também a forma estrutural, que é o que as abelhas usam aí pra fazer os seus favos, né? Tanto pra armazenamento de mel, como pra postura aí dos ovos, beleza? Então, os serídeos, ou é impermeabilizante, ou é estrutural, beleza? Vamos lá. Os esteroides, esses são bastante falados e confundidos. Pessoal, todo esteroide tem como molécula básica, essa aqui, ó, que eu tô... vou até aumentar aqui, ó. Esta moléculazinha aqui, que é o colesterol, tá? A partir do colesterol, a gente tem os outros esteroides esteroides podendo ser sintetizados. Então, olha, um, dois, três, quatro. Tá vendo esses quatro anéis aqui, ó, carbônicos? Isso aqui é a base de qualquer esteroide. Então, aqui são alguns exemplos. Estradiol, pra quem não conhece, é o estrógeno, né? Hormônio feminino. Olha aqui, ó, quatro anéis carbônicos, né? O que muda são os carbonos e hidrogênios de lugar. A testosterona, olha como elas são parecidas, né? As duas moléculas, tá certo? Mas também é do grupo dos esteroides. A progesterona, a vitamina D, né? A famosa vitamina D. A gente precisa de colesterol e de sol para formar a vitamina D, tá? A aldosterona, né? Que é um hormônio aí, minerado corticoide, né? Os cortisóis são todos natureza lipídica, tá? Então, tudo isso aqui, ó, é o grupo dos esteroides. Qual é a estrutura básica? São esses quatro anéis carbonos interligados, tá? Tá aqui, ó, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ó o cursor aqui embaixo, tá bom? E aí, a gente vai ter, partimos para o próximo, que é o fosfolipídio. Cara, nós temos muitas células, são 50 trilhões de células. Nós temos a membrana plasmática e as organelas aqui, ó, membranosas, Todas elas são feitas de fosfolipídios. Então, nós temos bastante lipídio, tá? Desse tipo. Nós vamos falar na membrana plasmática, que é a primeira aula da apostila 2. Mas, já fica aqui a dica, tá? O fósforo, aqui, ó, ele dá uma característica hidrofílica a esse lipídio, né? Nesse pólo. Exatamente para a água poder entrar ou sair da célula, tá? Mas a gente vai falar mais para frente disso. Inclusive, o colesterol entra na constituição da nossa membrana plasmática. Na nossa, que eu digo, os animais, tá? O colesterol não entra na membrana plasmática de vegetais. Mas em animais, entra sim, tá? E agora, os carotenoides, né? Os carotenoides, pessoal, é o que dá pigmento aos vegetais. Então, quando você vê um vegetal vermelho, tomate, né? Morango, melancia, alaranjado, tipo cenoura, laranja, amóbora, né? Ou amarelos, né? Como o pimental amarelo, a mandioquinha. Isto aqui, ó, na realidade, são lipídios, tá? Então, uma cenoura tem bastante carotenoide. Tanto que é o famoso beta-caroteno, né? Que a gente diz. São insolúveis em água, né? Como todo lipídio, tá? Todas, né? As plantas e algumas algas possuem, tá? Por exemplo, nós temos algas pardas, vermelhas, douradas. Tudo isso são carotenoides. E eles são pigmentos acessórios da fotossíntese. As algas são mais eficientes na captação de energia luminosa, Exatamente por ter esses carotenoides. Agora, e no nosso corpo? Bom, no nosso corpo, ele vai formar a vitamina A, tá? Forma aí o pigmento da nossa retina, a vitamina A. Por isso que a gente associa cenoura a uma boa saúde da nossa visão. Então, quando você come um caroteno, né? Um carotenoide, ele é transformado em retinol, ou retinal, tanto faz, que é uma substância aí, que é a vitamina A, presente na retina aí dos nossos olhos. Por isso que a carência da vitamina A, na verdade, a carência de carotenoides, faz com que você comece a ter problema aí na visão. Então, eu vou deixar na próxima aula, né? Da semana que vem, as vitaminas e os ácidos nucleicos, né? Então, eu vou separar esse em dois blocos, em duas semanas, exatamente para não ficar muito pesado aqui de informação. Então, muita informação, né? Então, a gente precisa ter um prato aí, uma refeição bem colorida, pessoal. Quanto mais colorida, melhor é. Então, a gente precisa do magnésio da clorofila, que tem lá nos vegetais verdes, para a gente ter a absorção de cálcio. Os vegetais têm muito cálcio, né? Principalmente as cascas e os vegetais verdes. Tem ferro, né? Nos vegetais. E nós também temos nos coloridos, né? Os carotenoides, que são essenciais para o nosso metabolismo. Detalhe, nós não sintetizamos os carotenoides, tá? Então, nós precisamos tê-los na alimentação. Por quê? É a partir dos carotenoides que nós vamos metabolizá-los e fazer biomoléculas importantes para o nosso metabolismo, tá? Por exemplo, aqui a vitamina A, que é a mais importante. Para vocês terem uma ideia, sem vitamina A, na primeira idade, o nosso sistema nervoso não se desenvolve. Na criança, ela pode ser perfeita, mas o sistema nervoso pode não se desenvolver aí no primeiro, segundo ano de vida, né? De tão importante que ela é. Assim como a vitamina D, que eu preciso de colesterol, tá? Colesterol não é nosso inimigo, viu, pessoal? Ele é nosso amigo, beleza? Vamos voltar lá naquele primeiro mapa mental, que agora que a gente conhece, dá para a gente dar uma vasculhada aqui. Então, olha aqui, ó, os carotenoides, né? Eles fazem parte aqui... Deixa eu mexer aqui, peraí, a telinha. Pronto. Os carotenoides, eles fazem parte aí dos vegetais e nós usamos para fazer aí a famosa vitamina A ou retinol que está presente aí na nossa retina. Os esteroides, né? Esterídeos, né? Testosterona, progesterona, né? Estrógenos, cortisóis, né? Que são hormônios todos à base de esteroide. E o colesterol, ele vai ser transportado por essas proteínas aqui. O LDL é uma proteína que pega o colesterol que foi sintetizado no fígado e leva até os tecidos. Então, se você tem muito LDL circulante, aí não é bom sinal, não, porque é o seu organismo está produzindo muito colesterol, né? Enquanto que o HDL, pessoal, ele é o chamado bom colesterol, né? Olha ali, ó, o anjinho. Por quê? Porque ele vai pegar o colesterol excedente, tá? Que tem aí na... sei lá, nos tecidos e vai levar para o fígado para ser metabolizado. Por isso que nós falamos que ele é o chamado bom colesterol, né? Mas é tudo colesterol. O que muda é o tipo de proteína que está transportando. Você é do fígado para o tecido, você é do tecido para o fígado, tá? Então, nós temos aí os fósforos lipídios e os glicerídeos, como nós falamos também, tá certo? Então, isso é o grupo das gordurinhas, dos lipídios aí, que nos deixam tão fofinhos e bonitinhos, né? E a gente vai partir agora para a próxima aula, que vai ser aí a parte de vitaminas e ácidos nucleicos, que eu vou deixar para a semana que vem, tá? Vamos estudar, eu vou estar aí disponível nos chats de plantão, né? Para vocês tirarem dúvidas, se precisar, pode... A gente vai ter uma forma de a gente se comunicar, beleza? Bons estudos, galerinha. Força aí, a gente vai passar por isso. E a gente vai passar bem por isso, tá bom? Até mais, tchau.